Seja bem-vindo ao Crebral Mania, o melhor canal de notícias de Crebral Eu sou Leandro Caffes e está no ar mais um Crebral Life Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tiburíze O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês Crebral mostrando seu impressionante closet em sua casa, a visitante, recentemente Veja a seguir Se você ainda não deixou o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora, vamos! Crebral é um dos cantores mais estilosos do mundo da música, o Breezy tem muito estilo, hein? Simplesmente tem uma coleção de roupas insanas e de sapatos também Todos que visitam a sua mansão ficam impressionados E aí, você acha Crebral estiloso? Sim ou não? Deixe sua resposta no comentário abaixo O grande hit de Crebral de 2012 e 2023 ultrapassa a marca de 90 milhões de estrenos Spotify Simplesmente é incrível, hein? Olha só essa incrível arte que o fã do Crebral fez, ficou simplesmente uma perfeição Veja a seguir Como é bom ser Team Breezy? Fã dessa lenda viva chamada Crebral É simplesmente demais Continue ouvindo e compartilhando muito, muito, muito o álbum Breezy nas redes sociais Vamos nação Team Breezy E não pare de fazer estranho do que lembrar em todas as plataformas digitais Vamos Team Breezy! Não deixe de assistir os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal Vamos nação Team Breezy! Se você gostou desse vídeo, já sabe, aperta o botão em gostei e compartilhe suas redes sociais Afinal, é grátis, não vai te custar nada Se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva e o Crebral Os melhores conteúdos sobre a lenda viva e o Crebral é só aqui no canal CB Mania Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo Eu fui nação de Breezy Tenha fé em Deus e continue trabalhando em silêncio A sua vitória vai chegar Amém Tchau! 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 E aí